Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um curso dedicado a ajudar no seu estudo da Bíblia, examinando um livro por vez. O objetivo deste curso é ajudá-lo a entender a Palavra de Deus, para que você possa cada vez mais aplicá-la na sua vida. Estamos estudando as aplicações práticas para nossa vida contidas no livro de Números, na Bíblia Sagrada. Um outro acontecimento interessante no livro de Números está descrito no capítulo 13, quando eles mandaram espiões para observar a terra de Canaã. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Eles são enviados para observar a terra, o seu povo, ver se eram muitos ou poucos, fortes ou fracos. Os espias tinham que observar as cidades para ver se elas estavam desprotegidas ou se eram cidades fortificadas difíceis de serem conquistadas. Quando os doze espias voltaram, não tinham como descrever a fartura daquela terra. Eles trouxeram caixas de uvas que, de tão grandes, eram necessários dois homens para carregá-los em varas. Você já pensou nisso? Bom, isso nos dá uma ideia da indescritível fartura daquela terra. Mas os espias também viram que os povos eram gigantes, guerreiros e bem organizados. Suas cidades eram tremendamente fortificadas. Os espias então disseram, Eles são tão grandes que nos sentimos como gafanhotos perto deles. Agora vamos ver um outro tipo de mas no relatório dos espias. Mas Caleb animou o povo quando se apresentou diante de Moisés. Vamos subir de uma vez e tomar as cidades, porque nós podemos conquistá-las. Mas Caleb e Josué foram os únicos a darem uma perspectiva positiva. Todos os outros espias foram negativos em seus relatórios. Deus fica tão impressionado com isso e eu acho muito interessante que o livro de números nos apresenta exatamente isso. E o livro de números nos mostra que o Senhor fica disposto a trocar tudo, tudo mesmo. Um povo de mais ou menos dois ou três milhões de pessoas, ele troca por apenas dois homens. Ele diz, todos vocês morrerão no deserto, todos vocês. Mas esses dois homens, Caleb e Josué, eu levarei comigo para a terra prometida, porque eles seguiram e creram em mim. Isso é incrível. Um dos maiores personagens das escrituras em termos de fé é esse homem simples chamado Caleb. A história continua de uma maneira muito interessante. Em Josué 14, 45 anos depois, quando o povo já tinha atravessado o Jordão e entrado em Canaã, chega uma cidade de Hebron. Quando Caleb trabalhou como um dos doze espias, ele foi até lá. Ele viu a cidade e achou que aquela era a mais linda que ele já tinha visto. Ele ficou muito animado com a cidade e acreditou que Deus lhe daria capacidade, sim, capacidade de conquistá-la. Quando relatou isso para Moisés, Moisés lhe disse, Caleb, quando finalmente nós entrarmos lá, você terá a cidade de Hebron. Ela será toda sua. Depois de andar durante 40 anos no deserto, Caleb marcha diante de Josué e diz, Ei, você se lembra o que Moisés nos falou quando apresentamos o relatório para ele? Eu já tinha andado 40 anos no deserto e estava em Canaã via 5 anos. Eu tinha 40 anos quando Moisés me fez aquela promessa. Agora eu tenho 85 anos. Mas eu vou dizer uma coisa. Tenho a mesma força que tinha aos 40. Ainda sou capaz de ir até lá, entrar na cidade. E Deus irá comigo e poderei conquistar a cidade de Hebron. Dê-me Hebron. Então Josué deu a cidade de Hebron a Caleb e ele a conquistou. Você está vendo? Caleb é um bonito personagem. Quando aquele povo estava no deserto lamentando, chorando e reclamando tanto que Deus teve que mandar serpentes para picá-los, Caleb agiu diferente porque tinha os olhos focados na terra prometida. Se perguntassem a Caleb o que ele achou do deserto, ele diria, Eu me lembro daquelas uvas lá de Hebron, do solo fértil e da beleza da cidade. Caleb nunca perdeu essa visão. Quando aqueles espias voltaram e apresentaram seu relatório, 10 deles eram como a maioria da liderança hoje em dia. Eles eram especialistas no que podemos chamar de gigantologia. Eles sabiam tudo sobre os problemas e obstáculos. Sabe, geralmente quando você apresenta um projeto que necessita de muita fé para ser conduzido, é essa a reação que vemos. Se você tiver 12 homens na liderança, 10 deles serão especialistas em gigantologia ou em focalizar os obstáculos e os problemas somente. Eles vão apresentar todas as razões pelas quais o projeto não vai dar certo e não deve ser levado adiante. Homens como Caleb e Josué não veem os gigantes, mas veem Deus. É claro que eles veem os gigantes. Eles veem os problemas, claro. Mas eles estão sempre vendo Deus. Os problemas são grandes, mas o Deus deles é maior. Homens com essa visão são raros, mas extremamente valiosos. Acho interessante que no livro de números de toda uma geração, Deus leve apenas esses dois homens para a terra prometida. Homens que tiveram uma fé tremenda. Outro incidente muito interessante no livro de números está no capítulo 21, onde vemos que o povo reclamou tanto que Deus enviou serpentes para picá-los. Muitos pastores gostariam de ter um barril cheio de serpentes para soltá-las na congregação de reclamões. Isso mostra o quanto Deus odeia a reclamação e a lamentação. A reclamação é o oposto de fé. Deus manda serpentes para picar esses que reclamam. Então, quando vários deles estão morrendo por causa das picadas das cobras, Deus envia uma mensagem de misericórdia. Deus diz a Moisés, pegue uma serpente de bronze e erga-a numa vara no meio do acampamento. Todo aquele que foi picado por serpente irá até o centro do acampamento, olhará para a serpente de bronze que está erguida e, então, será sarado da picada. Muitos dos que reclamaram e foram picados pelas serpentes disseram, isso desafia todas as leis da ciência médica. O que olhar para um pedaço de bronze tem a ver com uma picada de cobra? Esses, então, morreram que nem moscas. Mas outros disseram, isso não é muito científico, mas pelo menos é uma esperança. Eu estou morrendo. Estou me inchando como um sapo. Estou morrendo por causa dessa picada. Essa é a única esperança que eu tenho. Esses foram carregados até o centro do acampamento ou se arrastaram até lá. E quando olharam para a serpente de bronze, foram curados da picada. Simples assim. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia. Uma linda história. É interessante que esse milagre do Velho Testamento seja apenas mais um até que você chegue no capítulo 3 do Evangelho de João. Nesse capítulo, Jesus faz uma aplicação. Jesus mostra que, mesmo tendo sido grande, ele não é apenas mais um milagre do Velho Testamento. Jesus tinha passado a noite conversando com um rabi chamado Nicodemos para quem falou, Eu tenho que ser levantado numa cruz. Assim como Moisés levantou aquela serpente numa vara, eu tenho que ser levantado numa cruz porque sou o único filho de Deus. Como o único filho de Deus levantado na cruz, eu serei a única solução de Deus para o problema do pecado do mundo. Eu deverei ser levantado na cruz porque, como o único filho de Deus e única solução de Deus, serei o único salvador providenciado por Deus. Eu sou o único salvador que Ele enviou. No terceiro capítulo de João, versículos 14 e 21, Jesus faz a mais dogmática de suas afirmações. Ele fez muitas afirmações dogmáticas do tipo, Eu sou o caminho e não há outro. Ele diz também, Devo ser levantado como Moisés levantou aquela serpente de bronze. E quando as pessoas olhavam ela, eram curadas das picadas das serpentes. Quando eu for levantado na cruz e as pessoas olharem para ela e crerem, os seus problemas com o pecado serão totalmente solucionados. A cruz é a única solução de Deus para o problema do pecado. E quando isso faz de mim o único salvador providenciado por Deus, diz Jesus. Essa é uma das mais lindas ilustrações do Novo Testamento sobre o que significa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Nessa afirmação, Jesus nos declara quem Ele era, o que Ele era e por que Ele estava no mundo. Jesus era o único filho de Deus, a única solução de Deus, o único salvador providenciado por Deus. Jesus fez a ligação entre o milagre do Velho Testamento e todo o ensino. O milagre da serpente de bronze no livro de Números Além de Ser Grande é também mais uma das alegorias de Jesus Cristo. Muitas pessoas referem-se a essas alegorias como tipos de Cristo. A palavra tipo vem do grego tupos. Um tupos é um pequeno objeto de estudo. Um símbolo que causa um impacto em você e em mim. Então, acredito que seja esse o propósito desse grande milagre. No livro de Números, vemos várias verdades alegóricas e interessantes. É interessante ver o que acontece quando a tenda ou o tabernáculo é erguido e a nuvem vem sobre ela, enchendo-a e tornando-a o centro de orientação divina para todo o povo. A maneira como Deus guiou aquele povo é uma figura alegórica linda e interessante de como Deus nos guia hoje pelo seu Espírito. Acho interessante a alegoria da história da carne e do maná. E o que Deus disse quando eles tiveram saudade do Egito. Vocês querem isso, é? Então é isso que vocês terão. Considera uma aplicação devocional muito forte. Deus suprirá as nossas necessidades, mas se insistirmos em ter alguma coisa que não é da vontade dele, ele vai permitir que nós tenhamos. Mas isso vai definhar as nossas almas. Acho interessante ver quando eles mandaram os espias. Os doze voltaram, mas apenas dois tiveram fé. Dez não tiveram. É interessante perceber que aqueles dez espias morreram porque não tiveram fé e nunca entraram na terra prometida. Finalmente, é alegórico e interessante ver o que o Evangelho de Jesus Cristo declarou de maneira tão clara e dogmática, fazendo menção da história das picadas das serpentes e de como as pessoas deveriam apenas olhar para a serpente de bronze. Porque se elas simplesmente olhassem com fé, seriam salvas, mesmo que não fizesse sentido olhar para aquele símbolo. Da mesma forma que a serpente de bronze era semelhante às serpentes, Jesus era semelhante aos homens. E assim como a serpente foi levantada, Jesus também foi levantado na cruz. Todos que olharem para ele com os olhos espirituais, serão salvos da mordida do pecado. Eu gostaria de saber se você já olhou para Jesus Cristo levantado na cruz. Você já colocou a sua fé e confiança em tudo o que Jesus fez por você na cruz? Ele é a única solução. Porque Jesus Cristo é o único salvador. Ele quer ser o seu salvador. Se você nunca tomou esse passo de fé, então faça isso hoje. Inclusive, você pode entrar em contato conosco. Temos literatura que explica como você pode tomar esse passo de fé na sua vida e ter certeza do seu destino eterno. Por hoje é só. Nosso tempo já se foi. Então, até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Música Música Música